Isso é covardia para mim, isso é covardia, porque quando você participa, você sabe. Covarde é o governo que V. Exª representa aqui dentro. Eu gostaria que a Gabriela estivesse aqui. Na última sessão, ela me chamou de covarde. Eu falo que eu fico um pouco chateada quando acontecem umas coisas assim, principalmente pela ausência do parlamentar aqui nessa casa num dia de sessão, porque eu não gosto de falar nada pelas costas de ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo na frente e não invento. Eu não invento justamente para depois não ser pega pela minha própria mentira. Então, o que eu tenho que falar, eu falo. O que tem que tratar, a gente trata. Eu escuto todo mundo, posso não concordar, mas o diálogo sempre tem que haver. Então, fazer vídeo. Eu gostaria que a Gabriela estivesse aqui. fazer vídeo e colocar os motoristas de Uber contra a prefeitura e contra essa casa, isso é covardia para mim. Isso é covardia. Porque, quando você participa, você sabe. Então, se você tinha qualquer colocação, poderia falar. Eu participei e não concordei com isso. Agora, você sai de lá concordando e depois utilizar um fato que agonia muitos trabalhadores. Como palanque, eu não aceito. Eu não aceito e não vou aceitar nunca. Porque isso, só quem sabe, o que passa é a pessoa. Então, eu nunca vou fazer palanque no sofrimento do outro. Que o superintendente de trânsito, o senhor Ricardo, é um mentiroso. Quando a única pessoa que fez isso foi o próprio prefeito. A líder do governo, a vereadora Luciana Valverde, na última sessão, ela me chamou de covarde, covardia. O prefeito Fernando Jordão prometeu entregar 100 cartões de alimentação e, no outro dia, só entregar 16 cartões. Então, eu acho que se eu fosse aqui listar as covardias que a atual gestão fez e continua fazendo com a população, a gente precisaria de, no mínimo, umas três sessões. Covarde é o governo que Vossa Excelência representa aqui dentro. Boa tarde a todos, vereadores, servidores, a vocês que nos acompanham de suas casas, pelo canal do YouTube. Presidente, eu gostaria já de solicitar, de antemão, que caso fosse necessário, que o senhor estenda um pouquinho o meu tempo aqui na tribuna, caso os cinco minutos regimentais que são concedidos a mim não sejam suficientes. Na última sessão, eu não pude estar presente, infelizmente, mas eu acompanhei pelo YouTube e eu vi que quando o vereador Dudu trouxe a questão dos motoristas por aplicativo aqui nessa tribuna, o vídeo que eu fiz, coloquei nas minhas redes sociais, onde eu questionava o decreto que o prefeito fez, ele foi totalmente distorcido por alguns e eu gostaria de aqui esclarecer alguns pontos sobre ele. Primeiro, eu quero deixar claro que durante todo o vídeo, eu, em momento nenhum, dei a entender, induzir ou incitei a população contra os vereadores ou contra essa casa. Muito pelo contrário, eu coloquei 100% da responsabilidade do decreto na conta do prefeito Fernando de Jordão. É de exclusividade dele, inclusive, regulamentar e fazer esse decreto. Então, eu não consigo entender e vislumbrar o motivo pelo qual, quando eu critico o governo ou dou transparência nos atos públicos deles, alguns vereadores da base se sentem automaticamente ofendidos. É uma pena, mas cada um sabe onde seu calo aperta. E por falar em prefeito, eu gostaria já aqui de falar que quem citou ele contra os vereadores foi o próprio. Ficou muito claro na nota onde ele soltou que ele coloca no colo dos vereadores, sem citar nomes, e dos motoristas que participaram da reunião, a responsabilidade pelo decreto ter saído daquele jeito. Portanto, eu acho muito leviano da parte de alguns afirmarem aqui que eu incitei a população contra os vereadores quando a única pessoa que fez isso foi o próprio prefeito. Está lá nas mídias oficiais da prefeitura, é só lerem e interpretarem direitinho. E já que estamos falando aqui de ataque, de incitação, a líder do governo, a vereadora Luciana Valverde, na última sessão, ela me chamou de covarde por causa do vídeo que eu fiz falando sobre o decreto dos motoristas por aplicativo. Mas, vereadora Luciana Valverde, com todo o seu respeito que eu tenho a vossa excelência, covarde é o governo que vossa excelência representa aqui dentro. Covardia é o prefeito Fernando Jordão prometer entregar 100 cartões alimentação, deixar a população a madrugada inteira numa fila, e no outro dia só entregar 16 cartões, como acontece toda semana e tem muito vereador cansado de bater nessa pauta aqui na tribuna. Covardia, para mim, no meu entendimento, é o prefeito Fernando Jordão fazer três entregas da mesma ambulância e quando o morador de Arasatiba infarta, o SAMU diz que não pode enviar a embarcação. Covardia é o prefeito Fernando Jordão fazer a população esperar seis meses por uma simples ultrassonografia. Covardia é o prefeito Fernando Jordão fazer a população debilitada sair três horas da manhã de suas casas para ser atendido quatro horas da tarde no outro dia alegando que o município não tem carro ou não tem combustível com o orçamento bilionário que a saúde tem. Covardia é o prefeito Fernando Jordão gerir tão mal a saúde que quando finalmente o cidadão consegue um atendimento com um cardiologista e o agente de saúde liga para confirmar a consulta, o paciente já morreu. Isso é covardia. Covardia é o prefeito Fernando Jordão permitir que a senhora do Bonfim faz todo dia com o trabalhador. Então, acho que se eu fosse aqui listar as covardias que a atual gestão fez e continua fazendo com a população, a gente precisaria de, no mínimo, umas três sessões. Então, eu respeito muito a opinião da líder do governo ou quando ela me acusa de ser covarde, mas eu não aceito. Não aceito, sabe por quê? Porque para enfrentar o governo da maneira que eu enfrento, a única coisa que a pessoa não pode ser é covarde. Isso, definitivamente, eu não sou. Para finalizar as ponderações aqui sobre a última sessão, presidente, eu gostaria aqui de afirmar que o superintendente de trânsito, o senhor Ricardo, é um mentiroso. Sim, um mentiroso. Agora eu me dirijo a ele. Gostaria que estivesse aqui, mas deve estar trabalhando assim, eu espero. Senhor Ricardo, uma coisa é você participar de reuniões, levar ideias, sugestões. Outra coisa é você concordar com o texto final que foi decretado. E isso eu não concordei. O que aconteceu foi que eu fui convidada para três ou quatro reuniões a qual eu estive presente, juntamente com os motoristas, os representantes da classe. E o Ricardo, ele fez muita questão de enfatizar, inclusive, que as ponderações seriam avaliadas e quem decidiria se elas seriam aplicadas seria o governo. Então ele mente ao dizer que eu ou alguém concordou com o que foi publicado. Eu, inclusive, tenho um requerimento aprovado aqui nessa casa perguntando sobre essa questão do decreto que não foi respondido pelo governo. Então, o que foi publicado não constou em hipótese alguma com a minha concordância. Presidente, sobre a última sessão, era isso que eu queria pontuar. E agora, sobre minhas indicações, eu queria dar ênfase para apenas duas, que é a 7.615, onde eu solicito que o governo revogue imediatamente o decreto 12.309, que regulamenta o transporte por aplicativo. E a indicação 7.614, onde eu solicito a revogação de alguns artigos do decreto, caso não seja possível a revogação total. Eu acredito que, revogando esses artigos, já é uma garantia preliminar que o serviço não vai ser inviabilizado de uma hora para outra. Então, para finalizar, eu quero ressaltar para todos que me ouvem que eu não sou representante dos motoristas. Eu não falo por eles e não lidero movimento algum. Existe uma comissão eleita por cinco representantes do grupo e eles, sim, falam pela categoria. Enquanto parlamentar, eu estou aqui para auxiliar no que for preciso e para contribuir com as minhas ideias. Então, presidente, era isso que eu queria falar na tarde de hoje. E até a próxima! Tchau.